E olha gente, o fim de semana foi de solidariedade em Rio Preto, viu? É que após o trabalho aí de vários parceiros, o projeto de revitalização do prédio do Lar de Fátima foi entregue. Pra quem não sabe, olha só, o Lar de Fátima atende mais de 900 crianças em situação de vulnerabilidade. Um gasto de 15 mil reais que só foi possível graças aos parceiros e as atividades realizadas para levantar fundos para a entidade. O prédio quase centenário ganhou novas cores, obras de grafitagem e melhorias na arborização. Através do evento, de algumas doações e trabalhos do nosso brechó e tudo mais, conseguimos fazer essa reforma. Com alguns parceiros, como o projeto Muda, Ocupação, ajudaram a gente a revitalizar o prédio. Então está sendo maravilhoso, é um sonho mesmo pra nós. O Lar de Fátima fez uma grande festa para comemorar a reforma. Algodão doce, pipoca, brinquedos, tudo o que a criançada gosta para aproveitar o dia. O projeto atende a mais de 900 crianças em situação de vulnerabilidade social, familiar ou financeira. O trabalho realizado aqui significa um passo à frente para a conquista de um futuro mais promissor. Prova disso é Alex Cardoso, coordenador do Ocupação Cultura, um projeto sociocultural voltado à inclusão social. Eu sou um resgate de projetos sociais como esse. A minha história de vida é um resgate do fruto de ações como essa. Então isso é muito importante. Esses contraturnos, esses projetos sociais nas periferias, são a oportunidade que esses jovens, que essas crianças têm de crescer na vida. Representantes da Câmara de Vereadores, da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estiveram presentes ao evento, que promoveu também, com o plantio de 60 mudas de árvores, a conscientização dos menores. Se nós tivermos as crianças conscientes da importância da arborização urbana, da importância do verde, a gente consegue transformar toda uma sociedade. Atrações como a exposição de motos, o brechó de roupas e a banda da Polícia Militar, abrilhantaram a festa. Isso sem contar a reforma do Cristo Redentor da Vila Maceno, que foi concluída pela Prefeitura. O monumento fica bem ao lado da instituição e é um dos cartões postais de Rio Preto. Música, cultura, arte e informação oferecidos para todos os que passaram por aqui. É muito bem tratado lá, é um projeto muito bom, então é muito importante para mim, eu dependo muito desse projeto. Judô, arte, esporte, música, dança. Você não gosta de faltar não? Não. Você vem todo dia? Sim.